Mas que o Mestre Jesus esteve aqui há tanto tempo, há dois mil anos, e nos trouxe a palavra, nos trouxe o exemplo, nos trouxe a instrução de como poderíamos viver bem. O tempo corroeu esta mensagem, o tempo desviou a mensagem do Cristo, e pouquíssimas pessoas conseguiram absorver. Então, a responsabilidade nossa perante a nossa vida, pois Jesus disse a frase, A cada um será dado segundo a sua obra. O que nós entendemos por obra? É construir uma igreja? É construir um centro? Não. A nossa obra é interna, a nossa obra é individual. Em tudo que nos concerne, nossa família, nosso trabalho, tudo que a gente vivencia, 24 horas por dia, nós temos que estar dentro dessa máxima do Cristo. O que eu fizer vai ter consequências, boas ou más. Então, cuidemos da nossa vida. O Espírito André Luiz diz que nós, Espíritos, usamos hoje este vaso sagrado, que temos que cuidar, pois temos a responsabilidade de chegarmos até o último minuto da nossa vida, com este corpo, com este vaso sagrado que o Pai nos deu, em condições. A bebida, o cigarro, os desvios, os pensamentos preocupantes, desgastantes, coisas que a gente perde hoje em dia há muito tempo, com coisas que não precisaríamos nos preocupar se tivéssemos fé. A fé que remove montanhas, a fé que nos dá atributos para que a gente vivencie o amanhã, sem preocupações. O materialismo tem nos consumido, o materialismo tem nos levado à derrocada, porque pelos valores da humanidade, achamos que o cifrão seja mais importante do que Deus. e sabemos que a grande maioria das pessoas adotaram o Deus cifrão e deixaram o Deus de paz, amor, o Pai de amor e bondade, se afastando cada vez mais, só buscando quando o problema surge. Infelizmente, muitas pessoas sofrem mais do que deveriam. Por isso, pela simples razão de estarmos nos afastando de Deus.